Salve rapaziada do canal Evoluiu, aqui é o Ida novamente com vocês, vamos aí para mais um vídeo rapaziada, no último jogo a gente conseguiu uma vitória para ter acesso a segunda divisão e em off eu consegui jogar aí, a gente já conseguiu ter acesso a segunda divisão e vou ter acesso a segunda divisão. Eu vou pular esses jogos restantes, conseguimos aí, fiz alguns outros jogos, consegui até muitos pontos, consegui 25 pontos, muito bem a terceira divisão que a gente fez e vamos lá para a segunda. É isso, agradeço aí vocês terem visto o vídeo, terem dado like, se inscreva aí, comente alguma coisa também e bora lá para esse vídeo aí, para a primeira partida na segunda divisão aí, volta a pouco que a gente vai alcançar o nosso objetivo, bora lá. Boa rapaziada, consegui me encontrar um adversário, São Paulo aí, Jonathan, 2022, demorou um pouco para encontrar aí, mas é isso daí, vamos lá, vamos ver como veio o nosso time. Todo mundo bem, só o Valverde ali no banco que veio mal, vou deixar ele aqui embaixo, provavelmente quem vai entrar no lugar vai ser o Alaba, que eu estou colocando mais o Valverde que é o Alaba, mas provavelmente vou ter que colocar o Alaba no segundo tempo, vamos ver o último adversário. Alaba, Mbappé, Guapieira, Neymar, time muito bom ainda, jogando 4-2-2-2, uniforme, deve vir já tudo normal e vamos lá para a partida rapaziada, eu vou dar a saída de bola, vamos sair a bola com o Mbappé e rola a bola. Bola aí Neymar, lá vem o João Cancelo para cima do nosso zagueirão Schur, Schur, comandante da zaga, corta a bola ali, já liga em Kimmich que já toca em Guti, Guti, que lindo passe de Guti de calcanhar, tocando para Neymar, Neymar perdeu a bola para Casemiro, mas é falta, mas é falta, ele já vem em contra-ataque, Leopierro, nossa zagueirão alemão, está lá de novo Schur, passador para a zaga alemã, muito bem, bom toque de Vinicius Júnior em Neymar, boa Neymar, voltou bem, Mbappé, tocou em Guti, que lindo passe, Guti de primeira, defendeu o goleiro, que linda toca de passes do time do Evolu UFC, um toque de calcanhar, meio de calcanhar ali, de Mbappé para Guti que bateu a defesa do goleirão, o time adversário, escanteio. Escanteio, Guti para a cobrança, Mancionari aqui em Sobe, o rebote que esse E bateu o Messi, cortou ali, pelo corte de Messi, e vem em contra-ataque, e olha o Messi, partiu o Messi em contra-ataque, não consegui dar o bot correto ali, o Messi puxou, mas tem ali nosso zagueirão Schur, muito bem, sempre, muito bem. Neymar tocou errado, tocou a bola de graça em Guti, Guti para a Diaby, na ponta a Diaby, na velocidade, tentou um embate ali com o Rombi Dias, que tomou bem a frente e termina o primeiro tempo, sem muitas chances ali, só uma chance, só uma chance ali para o nosso time ali, uma chance real mesmo, que foi com o Guti, e vamos para o segundo tempo aí, rapaziada. Segundo tempo aí já, rapaziada, para começar, deu o Pedro, deu a saída de bola para São Paulo, e vamos lá. 0x0 ainda para o jogo, evoluiu a UFC e São Paulo, um jogo truncado aqui, com a marcação muito acirrada de ambos os times, a gente já vem em contra-ataque aqui com o Vinícius Júnior, que lindo passe de Neymar, Vinícius Júnior fez o corte, Neymar tocou para o meio, Rubem Dias, muito bem na marcação, mas deu bobeira, Rubem Dias recupera de novo Rubem Dias, Neymar tocou em Rombi e São Paulo, que perde a bola para Rudiger, Rudiger roubando a bola, tocando em Vinícius Júnior com o Neymar, Neymar tocou em Vinícius Júnior, recebeu de novo, vai chutar, defende o goleiro, a bola sobe em Guti, Guti para Neymar, chutou de fada de novo, Courtois, Courtois salvando o time aí do São Paulo, amigo, olha de novo a roubada de bola de Neymar, que se fez o passe errado, que se, já vamos mexer, aqui no time 78 minutos, mas ele vem em ataque com o Neymar, na ponta Neymar, fez o toque para dentro, defende, Courtois, o chute de Del Piero, Courtois fez uma grande defesa, com o primeiro chute que ele deu a gol, nesse jogo, Courtois estava lá para evitar o gol adversário, penso rapaziada, mudei aqui o time, coloquei o Gnabry, Pedro e Messi, Alaba e o Skrinha, vamos lá rapaziada, tentar fazer o gol, 80 minutos, 0x0, jogo perigoso, jogo perigoso, ele vai fazer o cruzamento para ir com o Pedro e Courtois muito bem, um rebote quem ficou com a bola, Marquinhos ficou com a bola, já lançou de novo para o Pedro ali na ponta e perde a bola para a Leona e o Messi, e é tiro de meta para o nosso time, ele rouba a bola ali, no meio de campo, no toque errado, Alaba fica com ela, bom corte de Alaba, jogando o Jain Messi, que perde a bola ali no meio de campo, de Maria vem, tocando em Haaland, Haaland tocou para Mbappé, bateu para o gol, é gol do São Paulo, e Mbappé, na escapada que ele deu ali, ele fez uma boa substituição, colocou Haaland em Mbappé, não teve muita chance no jogo, mas a chance que ele teve aí, teve duas chances, como o Courtois pegou, e aí nessa aí não teve como, 1x0 São Paulo, 86 do primeiro tempo, 1x0 São Paulo, rapaziada, vamos tentar aí nesse finalzinho empate, vamos ver se a gente consegue, a gente jogou melhor a partida, mas o adversário foi mais contundente aí, eu tenho que reclamar, a gente teve chance, não conseguiu fazer, mas aí tem outra chance com o Mbappé, defendeu o goleiro, Messi fez o cruzamento, o Mbappé de novo, de novo Courtois, que lindo lance, tá, impedimento, Courtois sendo o herói do time deles aí, rapaziada, fez dois milagres aí no chute do Mbappé, a gente tentou, tentou, mas aí tinha um goleiro aí, o goleiro tava naqueles dias, Courtois o maior goleiro do jogo aí, o maior goleiro na minha opinião do mundo também, determinando aí a vitória do time dele, o time adversário, e vem saindo com o Kimmich, tocando em pele ali no meio, Mbappé, será que Mbappé, olha, rala do screen, atira a bola dali, e vai terminar o jogo, termina o jogo, é, rapaziada, não teve como aí, Courtois, como vocês podem ver, foi escolhido aí o melhor da partida, pegou tudo, e decretou aí a nossa primeira derrota aí, em vídeo, né, rapaziada, primeira partida, já começando a partida com o pé esquerdo, perdendo de 1 a 0, aí pro São Paulo tivemos seis chances, seis chutes ao gol, mas Courtois pegou todas, né, ele conseguiu ter dois chutes ao gol, uma, é, o meu goleiro, Courtois, conseguiu defender, a outra, não teve como que o Mbappé fez o gol, é isso, rapaziada, é, obrigado aí, por terem ficado nesse vídeo, entendeu, agradeço aí, por terem deixado o like, terem visto os outros vídeos também, vejam novamente os outros vídeos, pra quem chegou agora, podem estar se inscrevendo aí no canal, deixando o like, seguindo minha rede social aí, que é o TikTok, e também o Instagram, que é Evolu e OFC, ambos, que também tá na descrição aí, e a gente fica aí com o próximo episódio, né, que vai sair, e a gente vai tentar uma próxima vitória aí, né, pra conseguir o nosso objetivo, que é a primeira divisão com Evolu e OFC, rapaziada, valeu, tamo junto, que Deus abençoe todo mundo.